Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o coordenador do CCZ, do Centro de Controle de Zonoses, o Everton Ottoni, vai conversar com a gente sobre o controle de animais na cidade. Everton, nesta semana foi aprovado um projeto de lei na Câmara, que dá o direito das pessoas colocarem nesses comedores comidas para os animais em alguns estabelecimentos, desde que o proprietário autorize. Tem muita gente preocupada com esta situação, a gente já viu aí nas redes sociais muitos comentários, aqueles que são favoráveis, aqueles que são contra, acham que isso vai aumentar o número de animais na cidade. O CCZ, como tem trabalhado em relação a isso? Como tem sido feito o controle de animais na cidade? Bom dia. Bom dia. O CCZ tem um controle de animais que tem seus tutores sobre a posse responsável, são animais que têm donos. Esse controle é realizado. Agora, esses animais que vivem na rua não têm assim como fazer um controle corretamente, porque isso cresce muito. Esses animais que estão de rua, que as pessoas às vezes até tinham dono e abandonam esses animais. Então, isso é muito complicado. A melhor forma para que se faça um controle disso é a conscientização, começando já nos próprios tutores, porque tem muitos tutores que são resistentes à castração, mesmo dos machos. Um castramóvel que já está trabalhando aí praticamente quase quatro anos na cidade, pessoas que ainda não querem castrar os seus animaizinhos, tanto canino como felino. E agora, com essa novidade das fêmeas, felinas, mesmo assim, muitos também têm resistência, porque é fêmea. Então, assim, sempre vai ter pós e contras com qualquer tipo de ação que se lança. Tem pessoas favoráveis àquele tema e pessoas que são desfavoráveis com aquelas circunstâncias. Então, isso é complicado. Mas eu creio que a conscientização começa em casa, com o próprio doutor, porque se ele tem a conscientização em casa, não vai ter essas proles indesejadas, porque ele vai comandar os seus próprios animais. Ele vai ter uma responsabilidade sobre o que está acontecendo na casa dele. Então, quer dizer, ele não vai precisar ali abandonar proles novas. Imagina na rua, porque ele não tem o doutor responsável. Se quem tem, já às vezes faz de uma forma errônea. Imagina na rua pessoas que não têm. Então, eu sei que quem trabalha muito com isso são as associações de protetores de animais, que podem estar, sim, fazendo um levantamento, já estão sendo beneficiados com castração também. E elas podem, sim, fazer um levantamento disso e a gente aprofundar mais diretamente com a Secretaria de Saúde, com a diretoria, e ver o que pode ser feito de benefícios. Quer dizer que hoje o CCZ só faz o controle de animais que estão nas residências, que tem um proprietário com os animais de rua. Vocês não têm o controle de quantos animais de rua existem em Três Lagos? Não, não tem esse controle, nem na parte felina, nem canina. Por quê? Eu acho que é impossível fazer esse levantamento, porque tem animais que são da própria residência e saem para a rua. Caninos, por exemplo. Pessoas que saem para trabalhar, soltam o cachorro para a rua e aí chega de tarde e põe para dentro. Então, sim, seria difícil fazer um levantamento de alta precisão sobre animais abandonados. E a castração, o CCZ só realiza para animais que têm proprietário. Para os animais de rua, vocês não realizam a castração? Realizaria, realiza para quem intercede por esses animais. Por exemplo, as ONGs que se manifestam e pegam esses animais, capturam e levam até o castramóvel, vai ser castrado esse animal. A gente não sai capturando animais e castrando por conta própria, porque tem que ter alguém responsável, porque aquele animal também pode ter dono. E por que as ONGs podem fazer isso e o CCZ não? Porque elas têm o maior conhecimento sobre esses animais, por regiões, já vem trabalhando a longo prazo. A gente não pode, porque pode ser que tenha dono e a pessoa não autoriza. Ela vai estar errada porque esse animal vai estar na rua. Só que a gente também está errado porque estamos capturando sem autorização de ninguém. Então, assim, é uma coisa que não tem uma regra correta. Então, as pessoas voluntárias já têm acompanhamento do histórico daquele animal naquela região. Esse animal está com mais de 30 dias aqui na rua perdido. Mas o CCZ não faz esse controle, ele não tem essa preocupação até de se aumentar o número de animais de ruas, até por conta de, por exemplo, gatos, questão de doença que algumas pessoas têm colocado, a urina do gato, essa proliferação. Um número muito excessivo de animais de ruas. Vocês não têm essa... Existe uma preocupação, existe um problema muito grande com a parte de felinos na cidade, quanto nos ranchos, quanto em muitos lugares. Porém, o Centro de Controle de Zoonose tem algumas prioridades a mais. Que a maior frente de serviço do Centro de Controle de Zoonose é com a leishmaniose. Com a leishmaniose canina. Ela afeta felinos também, mas não diagnosticamos felinos ainda a nível de Ministério da Saúde. Então, só canino. Então, essa demanda é muito alta de coleta de sangue diariamente, para exames, casos humanos vêm acontecendo. Tivemos já um novo caso agora. E essa demanda é grande. Então, essa parte felina já fica secundária, já entra mais no projeto do quê? De castração. Aí, essa preocupação já está mais em relação ao castramóvel. Porque existem zoonoses felinas, só que elas não estão acometendo, assim, num grau de maior preocupação. Além de ter a vacinação antirrábica anual, que é uma preocupação tanto canina quanto felina. Isso é uma preocupação, é um levantamento que é feito, é uma realização que faz anual. Mas, para essas outras situações, de outras doenças, ainda não está com atenção especial para isso. Por quê? Existem outras prioridades de maior atenção, de maior risco. E, sendo que isso, é mais conscientização. E a vacinação, vocês oferecem para os animais de ruas também ou não? Não. Os animais de ruas também não são realizados. A gente não sai capturando, não tem carteirinha, não tem nada. Mas, pessoas que conhecem, pode estar levando. No centro de contorno de zoonoses, é o ano inteiro a vacinação. Tem os dia deles. Tem o castramóvel o ano inteiro, que está mais próximo. Às vezes, o CCZ está lá longe, lá no Jupiá, distrito industrial. O castramóvel está rodando a cidade. Porque você coloca aí que a preocupação é com a leishmaniose. Mas, animais de ruas também, no caso, os cachorros também, podem transmitir a leishmaniose. Também. Acontece diariamente. Pessoas que se preocupam, que têm monitoramento de um cão, por exemplo, suspeito, ela vai abrir a ficha, liga no setor, a gente abre a ficha no nome dela, no CPF dela, vai lá, coleta. E quer dizer que, se não tiver uma pessoa, o CCZ não toma providência. Você vê um animal na rua, está ninguém ligar. Tipo, a pessoa não quer se envolver, não quer dar seu nome, o CCZ, ele não... A gente não sai monitorando essas situações aí. As pessoas, a população, entra em contrapartida monitorando. Se eu tenho um bar aqui, todo dia tem um cachorro aqui, suspeito, ele foi soltar aqui. Ele está feio, está suspeito. A pessoa se preocupa, liga, a gente faz entendimento. Mas não existe um monitoramento pela cidade para ver o número de animais abandonados, se esse cachorro vai fazer exame sem ninguém pedir ou não. Porque antigamente, em Três Lagos, tinha o pessoal da carrocinha que falava, né, que passava recolhendo esses animais. Isso não existe mais? Isso daí já não é da minha época, não tenho conhecimento, mas assim, as coisas se atualizam. Existem épocas de situações em que a raiva teve à tona, né? Pelo que eu sei, teve épocas de captura, já existiu lá no passado, mas as coisas vão mudando, as leis vão se modificando e às vezes existe uma certa confusão. Às vezes aquilo era parte de antirrápico, leishmaniose não tinha tratamento. Hoje tem tratamento, é o tutor que exige, decide, né? Antigamente era obrigado a entregar esse animal para a otanásia. Então, assim, é muito sofisticado, né? Mas é isso que eu volto a bater na tecla, Everton. Porque, por exemplo, se o animal está na rua, abandonado, vamos supor que ele esteja com leishmaniose, e ninguém tomou providência. O CCZ, isso não seria obrigação do Poder Público verificar essa questão dos animais de ruas e não transferir a responsabilidade para um terceiro que não tem nada a ver com o animal? Isso não acontece com tanta constância, você vê um animal abandonado. É fato, a pessoa automaticamente se preocupa, porque todo dia fala de matéria de castramóvel, está na mídia diretamente, todo dia fala caso de leishmaniose, embora a Covid tomou conta de grande parte dessa atenção à parte de outras doenças, mas isso é automático, a gente recebe, tem por experiência no setor, a gente está quase há quatro anos no setor, a gente acontece direto isso. Mesmo até em áreas pré-rurais, em ranchos, a gente vai, vai nos distritos, não é negado o serviço, porém não é feito dessa forma como você diz, né? A gente não sai monitorando, colocando um cambão no animal, fazendo uma coleta forçada ou capturando ele de uma forma forçada, levando para o setor, diagnosticando. Se negativo é soltar ele na rua ou procurar uma ONG, não, isso é feito nos maus-tratos. Quando tem a apreensão de maus-tratos pelo meio ambiente, é recolhido, é feito diagnóstico, se positivo, deu prazo, às vezes o animal vai para a tanásia e se negativo ele volta para o tutor, se ele for atrás, a assumir as suas responsabilidades, vai ser notificado ou vai para as ONGs que dão todo o apoio para uma nova adoção, uma nova oportunidade para esse canino. Na parte felina já não tem essa questão de maus-tratos, é mais caninos. Então os gatos estão mais na rua, é mais intenso, eles não têm domínio sobre eles, né? O animal que você não tem como cercar ele num cercadinho, se ele não ficar numa parede fechada, ele vai para a rua, ele vai se reproduzir. Por isso que precisa da contrapartida, a prefeitura não consegue fazer tudo sozinho. Pois é, a gente viu aí nas redes sociais, muitas pessoas reclamando, inclusive, ontem eu vi alguns comentários da quantidade de gatos que tem aparecendo em algumas residências, urinando no forro da residência, fazendo barulho, incomodando as pessoas dormirem, vão lá, roubam o alimento do outro animal que está no local. E até sobre essa questão ainda, Everton, eu recebi o recadinho da Gislene, que é responsável pelo projeto EAMAR, que cuida desses animais, que tem colocado essas casinhas na frente de algumas residências, essas casinhas, no caso desse projeto EAMAR, são vendidas, e tem que ter autorização do proprietário para ser colocada. Ela diz o seguinte, olha, já sugerimos à prefeitura que precisa ter uma equipe treinada para capturar e esterilizar os animais. Captura, esterilização e devolução, pois hoje somente é feito por nós, protetores independentes. Fica difícil. O castramóvel fica parado e não captura animais de rua. Só nós fazemos esse trabalho. Impossível diminuir a população felina da cidade. É complicado. Qualquer ideia, qualquer projeto deve ser mandado um ofício para a diretoria de vigilância de saúde, para ser estudado pela secretária de saúde, com a prefeitura em conjunto. Não sou eu que decido nenhuma situação, nenhum novo projeto, nenhuma nova ação. A gente tem ideias, mas tudo que é de ideia de terceiros, de instituições, tem que ser levado a conhecimento da secretaria de saúde, para que possam ser analisadas as possibilidades de melhorias dentro do trabalho do Centro de Controle de Zoonose. Agora, se existisse um gatil, não ia vencer. Qualquer lugar, todos os lugares que montam gatil e canil, vira acúmulo de animais. As pessoas não vão ter a conscientização, vão deixar de se reproduzir e vão levar para o canil e para o gatil. Então não é a solução. É por isso que tem que ter essa castração. Tem que ter a esterilização e junto com isso a conscientização do tutor. Porque não adianta capturar o da rua se a pessoa que é dona do animal tem conhecimento, é maior de 18 anos, sabe o que é certo e o que é errado e não faz o que é correto. Então ela não age de uma forma correta. Já começa nos tutores, após ser responsável, uma lei lá de 2005, onde falava já de microchip, de tudo isso. Caminhar com animal sobre coleira, não deixar animal solto na rua, cumprir com as obrigações com o médico veterinário, com as profilaxias, com as vacinações. Então isso não acontece, não é só em relação a felinos, é em relação a toda a saúde animal. Hoje vocês têm o controle de quantos animais existem em Três Lagoas, gatos e cachorros? Esse censo foi feito, foi levantado já no ano passado, vai ser soltado pela Diretoria de Vigilância e Saúde, isso vai ser divulgado. Principais doenças de vacinação barata, que não tem a nível público, como a que cobre a sinomose, as pessoas não têm nem esse compromisso de fazer isso. Pegam o animal sem ter condições, não dá vacinação, o animal vive aí seis meses, quatro meses, começa, fica doente, a pessoa não consegue tratar, agrava, e aí o que acontece? O animal vem a óbito. Esse censo vocês só fazem, então, dos animais que têm proprietário, animais de rua, vocês não têm um controle de quantos que têm? Só com as micro-áreas só, com a parte da endemias, foi levantado isso, só com micro-áreas. E nem colocar microchip nesses animais de rua não seria uma alternativa? Poderia ser, agora já está sendo feito isso, né? No castramóvel, todo animal castrado é microchipado, mesmo que ele seja da rua, ele está sendo microchipado também. Tem que alguém pegar o animal de rua e levar lá para vocês castrarem. Tanto homem como pessoa, uma pessoa que queira fazer uma ação, a vizinha sabe que tem um animal ali, o animal é manso, vai levar, vai ser aberto, vai ser agendado isso, para obter esse benefício da castração, que é o mínimo que eu acho que tem que ser feito. Esses comedores que as pessoas estão colocando na frente das residências, isso não deve aumentar o número de animais de rua, na sua visão, ou não? Eu acho que existe duas visões para tudo, como eu disse. Tem que, não pode deixar a população confundir que ali aquele morador, ele apoia a alimentação dos animais e pessoas começarem a soltar caixas de filhotinhos ali na frente da residência. Então tem que tomar muito cuidado com isso, no meu ver, porque isso já acontece, existe várias pessoas que já relataram para a gente, reclamando, ah, eu gosto de animais, eu tenho vários animais, eu cuido, mas as pessoas sabem disso, vem aqui e solta animais, vem à frente, vai de noite, vai em horários específicos e faz isso. Aí a pessoa não tem o monitoramento de câmera, porque abandona é crime também, então vale a pena deixar esse alerta, o monitoramento aí, investir, quem tiver esse comedor, colocar o monitoramento de câmera na frente, para que esteja pegando quem cometa esses crimes e possa levar isso para a condição. Pois é, é o que a gente tem falado, a gente sabe da importância desse trabalho, que inclusive as protetoras fazem, o projeto EAMAR, que são pessoas que vão ali, cuidam, levam comida, até limpam o local, ou só colocam em local que a pessoa permite. Agora tem outras pessoas que fazem um trabalho paralelo, vão lá, colocam, só que não fazem a limpeza. Isso que é complicado, porque às vezes coloca em locais que não é residência, em local que o imóvel está abandonado, ou que não tem ninguém ali para cuidar e fica cheio de fezes ali no local, sujeira, água parada. Então tem isso também, eu até falei para a Charlene que tem que ser feito um trabalho em parceria com essas protetoras, para não manchar inclusive o trabalho delas, porque fazem um trabalho muito bacana, a gente sabe que dedicam parte do seu tempo para cuidar desses animais, só que por outro lado tem essas pessoas que não sabem como funciona, vão lá, colocam comida e não limpam, né? Aí é difícil, né? Ele necessita de uma parte, de umas caixinhas de areia, às vezes o lugar só tem calçada, ou tem canteiro, mas não tem grama, esse animal vai furar a terra naquele lugar mais próximo, né? Após a alimentação, é de hábito do animal já, brevemente já ali fazer suas necessidades fisiológicas, tanto quanto a urina quanto a fezes. Então isso vai causar, um grande número vai sim acumular um mau cheiro ali. No local tem animais que não fazem a urina, mijam nas árvores, mijam em portões, isso é comum de felinos, então aí complica mais, porque o odor sobe de uma forma mais crítica. Quando está enterrado, tudo bem, só que assim, rotinaramente isso acontecendo em um breve canteiro de jardim de alguma pessoa que não tem grama, vai ficar crítica a situação. Pois é, e a gente tem recebido reclamação e tem problema com a saúde também, não tem? Tem problema com a saúde também, vai contaminar, né? Aquele canteiro, vamos supor, que era para ser uma grama, né? Às vezes os gatos nem furam, às vezes ele, por cima da grama, ele faz a fezes ali, é espontânea. Então existe um risco, né? Tem as doenças fisiológicas. A Gislene está me dizendo o seguinte, olha, em 77 pontos da cidade, existem aproximadamente 1.200 gatos que cuidamos do Projeto Iamar. Olha só, 1.200 gatos de rua, gente. Ela tem um levantamento legal aqui, ó. Então, mas é aí que eu estou falando, fica tudo para a ONG, o Poder Público precisa não jogar responsabilidade para as associações, para as ONGs que não ganham para isso, né? Sim, a responsabilidade com certeza é uma contrapartida do Poder Público, mas também do tutor, da população, como eu falo para você. É, mas o problema é que esses animais de rua não tem dono, né? Às vezes não é nem de rua, porque como você contém um gato na sua casa, se o portão for todo fechado, ele pula o muro. Se você tem cerca elétrica, às vezes ele passa. Eu tenho felinos, às vezes eu tive que aumentar mais próximo o fio de cerca elétrica, mesmo com a serpentina que fura, às vezes o gato dá um jeito de pular e passar. Então é muito difícil conter o gato dentro da residência. E não é todo mundo que tem uma cerca elétrica, que tem um muro alto, que tem o portão todo telado. Então os gatos de rua, às vezes, são gatos de residências. E se ele é castrado, ele é um gato mais tranquilo, ele vai dormir mais e ele não vai procurar a rua. Se ele é um gato sem castrar ou gata, quando der o cio, ele vai ficar louco, desesperado. Ele vai para a rua, vai subir em telhado, vai ter acasalamento ali, aquela barulheira que acontece. Isso é comum, é instinto do animal. Ele não tem essa consciência e precisa de um outro responsável para responder por ele, que é o dono, ou em certos casos, quando não tem um dono, aí entraria que as ONGs, a prefeitura, tudo tem que dar ideias para a secretaria para ver o que pode ser feito. Trabalho em conjunto, em massa. Exato. Quero agradecer a vereadora Sayuri também. Ela diz, oi Ana, bom dia. Ontem um cavalinho foi atropelado. Olha, acabaram de me ligar. Ele está deitado perto do Montanini. Alguém do CCZ pode nos ajudar? Claro, eu vou lá agora, mas nós não podemos deixar o coitadinho em sofrimento. Olha, um cavalo que foi atropelado lá no Montanini. Vocês têm recebido esse tipo também de chamamento? Vocês vão nesses casos de animais atropelados, Everton? Quando é parte canina e felina, às vezes a gente vai para dar o suporte dentro do horário. Mas em caso de cavalo, não? Em caso de cavalo, animais grandes, quem responde é a secretaria de meio ambiente, sempre. Também tem veterinários e responde com essa parte. Quando eles pedem o nosso apoio, já foi ajudado, já foi em tempos passados. Mas é bom comunicar de primeira mão o meio ambiente. Tá certo. A da Juiza Campela, ela diz, olha, e a infestação de escorpião na cidade? A responsabilidade de qual setor? A situação está bastante preocupante, oferecendo risco à população. É bastante preocupante essa situação, não acontecendo essas limpezas, vai atrair baratas, ratos e animais peçonhentos. A Leila diz, olha, uma vez o pessoal do centro de zoonoses foi na minha casa e levou a minha cachorra, que estava com a doença de carrapato. Levou minha cachorra sem a minha autorização, foi um vizinho que chamou a carrocinha. E isso aconteceu em 2003, ela está dizendo. Então, o CCZ cuida da questão de escorpiões, de cachorros também, enfim, é uma série de serviços que... São várias atribuições, não tem como assim dar uma atenção 100% para animais abandonados. É complicado, a equipe não é tão grande. Existem vários projetos para que sejam realizados. Então, a parceria escorpião, animais peçonhentos, não é só escorpião ali, tem também a parte de serpentes, mas teslagos chama a atenção para o escorpião. É o amarelinho, o títio de serrulatos, é o que tomou conta, né? Ele acabou sumindo com as outras espécies, é o que mais acontece na cidade. Não tem uma solução. Se não tiver, tudo tem que ter uma contrapartida do morador. Se o ambiente é propício para o animal se instalar, morar ali, se reproduzir, ele vai ficar naquela residência. Se o quintal está sujo, ele vai se reproduzir ali. De dois a três meses uma gestação, só tem fêmea, tá? Esse escorpião só existe fêmea, ele se reproduz por partogênese. Então, é sozinho, não precisa do macho. E sai média de 20 filhotes e são dois partos no ano. Então, uma fêmea dessa vai ter aí, se transforma em 41. Vive de 3 a 4 anos um animal desse. E alimenta principalmente de baratas. Então, vem pela rede de esgoto, vai estar na caixinha de gordura, tem que conter os ralos, tem que conter as portas. Se o quintal é perfeito, os ralos tudo certinho, ele vai entrar pela porta, ele pode vir da rua. Então, tem que fazer as medidas de prevenção, de proteção e não deixar habitat favorável para que ele se instale na residência, com acúmulo de telhas, madeiras, calçadas quebradas, muros quebrados, todo local que ele possa ter ali longe do abrigo da luz, escuro e umidade, ele vai entrar e vai se reproduzir. Só deixando registrado outro recadinho da Luciana do Paranapungá, ela diz, olha, bom dia, isso é errado, deveria recolher esses animais que estão nas ruas. A população não tem obrigação de informar a eles sobre os animais que eles deveriam fazer a captura, tendo ou não dono. Não tem que esperar uma pessoa pegar e levar até eles para castrar. Eles deveriam pegar e castrar e depois soltar. É o recadinho da Luciana, lá do bairro Paranapungá. A Margarete Lopes da Vila Piloto, ela diz, olha, nem fala desses gatos. Af, sofro com gato de rua. Não aceito colocar na porta da minha casa quem gosta que cuida dentro da sua casa. Aumenta muito porque o povo está deixando gato onde tem casinha. Bom saber que agora vou registrar com foto. É o recado da Margarete Lopes. Gente, aqui eu respeito a opinião de cada um, eu sempre falo, cada um é responsável pelo que fala e a gente respeita a opinião daqueles que gostam, os que não gostam. Enfim, são esses recadinhos, Everton? A gente sabe que você tem um compromisso agora, senão a gente ficaria aqui o tempo todo batendo papo falando sobre essa questão, né? Mas enfim, o CCZ está aí, Castramóvel está aí. Está em qual bairro da cidade de Castramóvel? Está lá no Guanabara, ali no Crás, Coração de Mãe. Vai até na sexta-feira que vem, dia 3 de junho. Ela está castrando gatos e... Gatas de manhã. Gatas e... Machos, caninos e felinos, terça e quinta à tarde. E só para aquela região da cidade, por enquanto? É, não, os machos são de livre demanda. As fêmeas são para os bairros da região, os seis bairros que foram selecionados lá. Qual que é a média de castração que vocês têm feito aí, por dia? Temos feito uma média de seis gatas pela manhã e à tarde de oito a dez animais entre cachorro e gato. A demanda é grande ainda ou não? Nossa, é enorme. Os machos, a demanda encheu mais do que as fêmeas, que a gente esperava que já ia encher de cara, foi enchendo devagarzinho. Então, é um novo trabalho prestado, então as pessoas vão ter esse hábito de acostumar. Mas a procura por macho... É muito grande. É muito grande. A gente está só com dois dias à tarde e conforme esse mês de experiência, a gente vai ver se muda alguma coisa para o próximo etapa, para o próximo mês. Está certo, Everton. Obrigada pela sua presença, viu? À disposição.